Salute Soldier! Mixtape volume 3 nas ruas, 2010. That's what we all about. Nas esquinas, na street, holla becks going down. More people tá comigo, and yes you're smoking it now. Taking it back again. Fã no barreiro com o meu peeps. RWZ talking to the president. Aiming like the parliament. So is the resident. Combrado que tem na mente. É dar uns fases, fazer music. Não há proposta. Don't ralaputo Osiris. Estamos na recosta. Entramos a buzzar para a fonte. Juntos que a tri-família em 24 sobre 7. Tendo cá 47. Put em up, put em up, yeah. Eu tô na vala, welcome tomar rude. Onde chips viram palha e pequenas viram fute. O tempo passa, a tri-traza atitude. Projetos mandam para cá, a tri-traza um rap rude. Nós, para nós, a gente não se ilude. Todos os dias investimos na esperança que isto mude. E descoabida, já cansados de isto pude. Revoltados, cacigar a life. Sou já sangue. Bem-vindo à guardeira city, a dois dedos do inferno. Estelas fegas no verão, esquecida durante o inverno. Cheira a droga e a bebida, crime e prostituição. Troca de guita pela ganja em cada perda de mão. Desde o mais velho ao mais puto, mais jazarado ao seu truco. Todos despacham produto, mas só lucro ao mais astuto. Com mais invenções, promoções para agarrar que lias. São campeões todos os dias, despacham fatias. E já são muitos os que não fazem por necessidade. Compram para consumo, vendem só pela vaidade. Tipo ações mudou o tempo, mas nosso relógio não avança. Fazemos time ao fazer música à espera de uma mudança. Senta-nos de rap no corpo, much love e respect. Vida ou da mora, enquenta o stress e a brota, a gacha ou beca. Tu leva recortações, lágrimas, estás em quem nos falta de ganho. Uma família a cora, zona no mapa. Bola no campo, barrafa, botas no bairro, gofem. Montadas como a tropas e as putas como a niga M. Fotida telha no BM, rapaziada no sol. Bruso no corpo não pega, só checkar um bom control. Das ruas para ti, yes, we say netlab. Projetos para montar, that's what we all about. Das esquinas, das street, halabax going down. More people tá comigo, yes, we smoke a net down. Das ruas para ti, yes, we say netlab. Projectos para montar, that's what we all about.